Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre o Visa Infint do BB Estilo. Nós vamos falar dos benefícios desse cartão, se vale a pena ou não ter esse cartão do BB Estilo. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá, todos do canal de crédito, alta renda, do Leandro Vieira. Meu nome é Marco Soares, há pouco tempo eu tive o prazer de conhecer o canal e assim colocar em prática as dicas que o Leandro passa. Realmente não tem nenhuma fórmula mágica, é você ir seguindo e aprendendo, se educando também financeiramente, porque nada é fácil. Aqui em Conquistas, antes eu tinha apenas esses dois cartões, né? E agora, graças a Deus, passei por aqui, consegui a minha última conquista recente, que foi a conta select do Unique, Mastercard Black e esses cartões. Recomendo muito, Leandro, um grande abraço, muito obrigado por tudo aí, sucesso, viu? Gente, vocês estão vendo aí o novo modelo do Visa Infint do BB Estilo, onde ele vem com a tecnologia contactless por aproximação. Diferente do Mastercard Black e do Elo Nankin, que não tem, conforme já fiz vídeos mostrando deles aqui no canal. Esse é o novo modelo do Visa Infint do Banco do Brasil Estilo Digital. Vamos conhecer os benefícios deste cartão e depois como adquirir o cartão. O cartão tem a conversão de pontos a cada um dólar gasto, equivale a dois pontos. A validade dos pontos é de quatro anos. Ele te dá dois acessos ao Lounge Key, dois acessos grátis por ano, certo? Ele tem a isenção de anuidade para titular. Neste caso, a isenção de anuidade eu consegui com o gerente um ano grátis, mas acredito que possa ser renovado por mais alguns anos sem pagar anuidade, além de também o uso do cartão com frequência também pode ser solicitada a isenção junto ao seu gerente do estilo, tá certo? O cartão conta com seguro acidente em viagem, seguro atraso de bagagem, seguro atraso de viagem, seguro cancelamento de viagem, seguro garantia estendida, seguro emergência médica internacional, mais tratado de Shein, seguro locação automóvel, seguro perda de bagagem, seguro proteção de compras, seguro produção de preço, serviço de assistência a viagens, serviço de concierge, serviço de emergência saque e posição de cartão. Esses são alguns dos benefícios do cartão Visa Infinity do BB Estilo. Para adquirir este cartão você precisa ser cliente do estilo, renda mínima a partir de R$ 10.000,00 para ser cliente estilo e solicitar o cartão junto ao seu gerente. Ele geralmente não está disponível no site, mas em alguns casos acontece de estar disponível também nos terminais do BB. Ou através do aplicativo, quando você digita solicitar cartão, pode ser que ele apareça para você como uma premiação do banco, um cartão desse no próprio aplicativo. Ou até mesmo com o seu gerente estilo, certo? Anuidade desse cartão R$ 996,00 e também parcela em 12 vezes. O adicional 50% de desconto, certo? Os pontos você transfere para o programa Livelo, na qual você participa dos parceiros aí, Latam Pes, Smiles, Tuga Azul, KLM, entre outras mais, junto ao programa Livelo. Lembrando que a validade desses pontos duram 4 anos no cartão. O diferencial desse cartão, na verdade, é a pontuação, como eu já falei, do Mastercard Black, que é diferente de outros bancos, que geralmente aí é 12, 24, 36 meses para esse cartão. No caso, no Banco Brasil, é 4 anos a validade dos pontos. A pontuação dele é 2 pontos a cada 1 dólar gasto, equivalente aos demais concorrentes também. Outro diferencial desse cartão seria a sala VIP pelo lounge aqui, 2 acessos grátis por ano. Então, além de você ter aí 4 anos de prazo para não expirar os pontos, você teria 2 acessos por ano à sala VIP lounge aqui, que é o diferencial do cartão. Tirando isso, ele se torna um cartão normal, como um outro cartão infinte que temos no mercado. Portanto, os benefícios maiores são da bandeira Visa e não do Banco Brasil. Leandro, vale a pena ter esse cartão? Quem é cliente do Banco Brasil, não tem conta em outro banco, está diante de um ótimo cartão para poder fazer viagem, conforme eu falei, todos os benefícios para vocês que tem nesse cartão. No entanto, existem outros cartões melhores no mercado, com pontuação de 2.1, 2.2, 2.5, superior a esse do BB, e também com acessos, 10 acessos grátis ao Priority PES ou ao Lounge Key, que temos no mercado hoje atualmente, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E o vamos para os abraços, então. O abraço de hoje vai para os nossos amigos do Canal Alta Renda. Charlie Barbosa, um grande abraço, meu amigo. Fernando Cavalcante, um grande abraço. Jerusa, um grande abraço, minha querida. Xilas Oliveira, cadê você, minha querida? Patrícia, um grande abraço para você também. Ju, um abração. Tierra de Parrilla de Fuego, um grande abraço. Marina, um grande abraço para você também. E a todos os nossos amigos, membros e iniciantes, pleno, alta renda, amo alta renda, black card luxo, todos os inscritos do nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fui com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho